Olá pessoal, damos início a mais um episódio do quadro Futuro do Rio Grande, oportunidade em que conversaremos com potenciais candidatos ao governo do Estado nas próximas eleições. E aqui na minha frente está o ex-prefeito de Canoa, Jairo Jorge. Jairo Jorge da Silva, como vai? Tudo bem, Leonardo? Prazer a não te conhecer. Queria começar te perguntando, então, assim, você tem tido uma agenda bastante tumultuada em função de um modelo, né, onde você tem viajado, conhecido regiões, lideranças regionais do PDT. Queria te perguntar como é que está sendo essa experiência. Leonardo, eu entendo que quem quer ser governador do Estado tem que conhecer o Rio Grande na palma da mão. Conhecer todas as cidades, todas as regiões. Eu vou percorrer todos os municípios. É um desafio, né, que eu me coloquei e penso que essa é uma meta que tem que ser atingida, né. Nós temos que conhecer profundamente o Rio Grande. Existem muitos rios grandes dentro do Rio Grande. Existe muita diversidade e essa é uma riqueza nossa. Talvez diferente de outros estados da federação que são mais homogêneos, o Rio Grande do Sul é muito diverso. Ele é muito plural. E é muito importante conhecer essa diversidade. Eu já visitei até agora 278 cidades e pretendo até o final de abril, início de maio do ano que vem, chegar aos 497 municípios. Exatamente para conhecer os problemas, conhecer as dificuldades, mas também as potencialidades. Em cada uma delas eu estou plantando uma árvore. Porque isso tem um símbolo, né, uma árvore nativa. Porque significa de um lado que eu acredito no futuro, eu acredito que nós temos solução para o Rio Grande. E quem planta uma árvore sempre volta, né, para acompanhá-la, regá-la, né. Então é um gesto simbólico que eu estou deixando em cada uma das cidades que eu visito. E por que você quer que o governo vira ativo? Veja, eu tenho esse sonho sim de ser governador, né, governador de todos os gaúchos. Eu tinha o sonho de ser prefeito, realizei, né, na minha cidade. Eu fui o primeiro prefeito nascido em Canoas a ser eleito. E eu tenho o sonho sim de ser governador. Porque eu vejo que o Rio Grande do Sul hoje caminha em direção ao precipício. Caminha para uma crise ainda mais profunda do que ele vive. E nós não podemos cruzar os braços. Veja, eu tenho filhos, né, são moços, em breve eu vou ter netos. Não posso deixar para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos um Rio Grande pior do que está hoje. Eu não posso me omitir. O Martin Luther King dizia que o que incomodava ele não era o grito dos maus, o grito dos corruptos, o grito dos sem caráter. O que incomodava ele era o silêncio dos bons. E o grande problema hoje é que muita gente de bem está silenciando. Muita gente de bem diz, olha, esse problema da política não é comigo. Eu vou anular meu voto, eu vou me abster, eu vou cuidar da minha vida. Mas os problemas, eles se resolvem coletivamente. As soluções nascem de uma ação coletiva que é organizada pelo Estado. Nunca isso será substituído. O Estado tem esse papel de coesão, de construção de consensos, de busca de soluções comuns para todos nós. E é exatamente isso que nós precisamos nesse momento. Então, eu não posso cruzar os braços, eu não posso silenciar. E é isso que me motiva, sim, a enfrentar a crise do Rio Grande como eu enfrentei na minha cidade. Eu peguei uma cidade quebrada. Mas jamais me lamurei. Jamais ataquei meu antecessor. Jamais olhei para trás. Sempre olhei para frente. Procurei resolver os problemas. Peguei uma cidade com 25 mil reais em caixa. Em 25 dias eu tinha que pagar uma folha de 15 milhões. E eu o que que fiz? Trabalhei, eu tinha uma equipe muito interessante, criativa, inteligente. Consegui mobilizar os servidores da minha cidade, 5 mil servidores. E nós conseguimos sair de 450 milhões do orçamento para 1 bilhão e 700 milhões. Nós mais que triplicamos. Permitimos com geração de desenvolvimento, com vinda de empresas, quase 20 mil empresas vieram em 8 anos para a cidade. Isso permitiu elevar o índice de canoas do ICMS de 3,9, que é um bom índice, para 7,09. Veja que é o crescimento. Isso permitiu aumentar a arrecadação, fazer políticas públicas, deixar um legado de 835 obras, que é o final. Eu, no período de 8 anos, a minha equipe, a minha administração e todos nós deixamos. Então, eu vejo que essa capacidade de realização, esta vontade, esta vitalidade, eu quero colocar a serviço do Rio Grande. Eu acho que o grande caminho para o Rio Grande do Sul é a inovação. E eu penso que, a partir da minha experiência como prefeito, mas também da minha experiência no Ministério da Educação, a minha experiência como pró-reitor de uma grande universidade, ou mesmo como vereador, ou como empresário, como empreendedor, tudo isso me ajuda hoje a me preparar para esse grande desafio, que é governar o Rio Grande. Mas, em última análise, eu acho que a gente não pode cruzar os braços. É por isso que eu me coloco, sim, à disposição e tenho o sonho de ser governador do Estado. E, entrando no mérito da situação econômica do Estado, a gente sabe que ela é muito delicada. Nós temos aí um problema, nos últimos 44 anos, a gente mais gastou do que arrecadou em 37 deles. O que nos coloca em uma situação, como eu disse, bastante delicada. Nesse sentido, o que você sugere para que a gente possa retomar o crescimento econômico do nosso Estado? Veja, Leonardo, o Estado tem que ser empreendedor. Ele tem que ser um órgão dinamizador da economia, que leve a inovação. Só o Estado tem esse papel. As grandes descobertas na tecnologia da informação, na biotecnologia, e hoje, na economia verde, na tecnologia verde, estão acontecendo porque o Estado, ao acontecer, porque o Estado induziu. O Estado tem esse papel de ser empreendedor. Ele tem o papel de ser dinamizador. Infelizmente, o Estado do Rio Grande do Sul abriu mão disso, mas abriu mão, muitas vezes, pelos limites, pela miopia, pela forma conservadora, ortodoxa de fazer política. Veja, nos últimos 23 anos, o Rio Grande do Sul foi dividido entre chimangos e maragatos. De um lado, o PMDB e o PSDB, e de outro lado, o PT. Esses grupos, um quer vencer o outro, um quer derrotar o outro. Essa política do nós e eles, essa política do vencidos e vencedores, não leva a lugar nenhum. Aliás, não levou o Rio Grande a lugar nenhum. Essa coisa de aumentar impostos e vender empresas públicas, já foi feito pelo Brito, já foi feito pela Ieda, foi feito pelo PMDB e pelo PSDB e não deu a lugar nenhum. Não nos levou, na verdade, não nos levou a nenhuma saída. Ao contrário, nos levou um beco sem saída. Então, eu acredito, sim, que tem solução para a crise. É fácil? Não. Não vou aqui enganar ninguém de que as soluções são fáceis. Todas elas são difíceis. São simples? Não. Todas as soluções para o Rio Grande do Sul são complexas. Mas eu tenho duas certezas. Primeiro, as soluções têm que ser inovadoras. Nós temos que sair da caixa. Nós temos que pensar outros caminhos para mudar essa questão do Rio Grande do Sul. E, segundo, que tem solução para o Rio Grande do Sul. Se nós olharmos outros estados da federação que estão vivendo uma situação melhor do que o Rio Grande do Sul, significa que eles fizeram coisas que nós não fizemos. Se a gente pegar apenas... Vamos pegar a questão da arrecadação, o nosso ICMS hoje, na faixa de 31 bilhões. Veja, de 2008 a 2014, o Paraná, que tem o mesmo tamanho do Rio Grande do Sul, tem o mesmo PIB do Rio Grande do Sul, ele cresceu o seu ICMS, a sua arrecadação, 96%. E nós crescemos 76%. Tem 20% de diferença. Isso significaria 7 bilhões a mais no ICMS do Rio Grande do Sul, se o Rio Grande do Sul tivesse crescido apenas na velocidade do Paraná. Agora, como é que o Paraná fez? Inteligência fiscal, auditores, fez um trabalho, enfrentou a sonegação. Bom, cresceu. Nós precisamos crescer também. Precisamos de inteligência fiscal. Então, é necessário o Estado fazer o seu tema de casa. É necessário o Estado, por exemplo, reduzir a carga tributária. Veja, este modelo de aumentar impostos levou a asfixia. O Rio Grande do Sul está asfixiado. E se alguém está te estrangulando, como é que você vai respirar? Então, nós do PDT votamos que este aumento que o governador Sartori implantou, ele vai sair com o governador Sartori. Quando o governador Sartori deixar no ano que vem o Palácio Piratini, no dia 31 de dezembro de 2018, sai com ele o aumento. Porque, a partir de 1º de janeiro, nós vamos cumprir a lei. E vamos reduzir. Por que é necessário reduzir nesse momento? Para trazer um símbolo para a sociedade. É preciso desburocratizar o Estado. Veja, leva 900 dias para ter uma licença ambiental no Rio Grande do Sul. Para uma empresa se instalar, Leonardo, leva 900 dias. Em Santa Catarina, leva 90. Qual o caminho você sugere para que o Rio Grande do Sul saia dessa situação? Tem algum projeto implantado durante a sua gestão de canões que você julga aproveitável para o Estado hoje? Leonardo, primeiro, nós estou fazendo uma pré-campanha, e farei o ano que vem a campanha, de forma propositiva. Acho que, primeiro, nós temos que começar no caminho certo. Eu não vou atirar pedras em ninguém. Nem no governador Sartori, nem nos ex-governadores Tarso, Ieda ou Rigoso. Então, eu penso que, em primeiro lugar, para sair da crise, é preciso nós retomarmos essa capacidade de liderança do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, primeiro, enfrentando esta lógica do duelo que nós temos. De que não basta derrotar o inimigo, nós temos que... Não basta eu vencer, o outro tem que perder. Essa coisa de sempre tratar o outro como um adversário, como inimigo. Nós temos que buscar um outro caminho, que é um caminho de coesão. Então, toda vez que o Rio Grande do Sul se uniu, o Rio Grande do Sul avançou. Deu certo e teve grandes conquistas. Então, em primeiro lugar, isso, diálogo e união. Eu penso que muitas ideias que eu implantei aqui podem, sim, ser replicadas. Veja, na questão do desenvolvimento. Aqui, eu criei uma lei do gatilho que, quando aumenta a arrecadação, cai a líquida. Ou seja, você paga, em um ano, menos imposto que o ano anterior, porque a arrecadação cresceu. É lógico isso. Mas foi a primeira cidade do Brasil a implantar a lei do gatilho. Então, eu penso que isso pode ser adotado também nas finanças públicas. Segundo, criei aqui o Escritório do Empreendedor. Uma iniciativa premiada, inclusive, ganhei o prefeito empreendedor do Sebrae por esse projeto, que dinamiza a abertura de empresas. Levava quatro meses, reduzimos para 48 horas. Então, isso permitiu que 19.808 empresas forem abertas em um período de oito anos, o que é bastante expressivo. Então, eu vejo que ideias como essas podem permitir, com desburocratização e redução de impostos, ter mais empresas aqui. Também nós adotamos, na segurança, medidas que podem ser replicadas. Nós recebemos, inclusive, o prêmio do BID. Entre 117 experiências do mundo, feita a avaliação pela Universidade do Chile, nós recebemos o primeiro lugar. E a nossa experiência, ela buscou inspirar em Nova Iorque, Bogotá, Mendelín, também a experiência de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa experiência, ela trabalhou com tecnologia, inteligência, câmeras, áudio monitoramento, sistema de shot spotter, que existe hoje em 80 cidades americanas. Nós trabalhamos com a questão de observatório de segurança, com dados georreferenciados. O segundo pilar foi a questão do policiamento comunitário, trabalhar a polícia de proximidade. E terceiro, projetos sociais para os jovens. Tirando o jovem da rua, tirando o jovem do Exército Reserva do Crime, com educação, cultura, esporte, cursos profissionalizantes, um trabalho de acompanhamento do jovem. Essas três linhas que vertebraram o nosso trabalho, conseguiram reduzir em oito anos os homicídios em 18%. Veja que na região metropolitana, no mesmo período, cresceu 80%. E no Estado, 56%. Claro que nós não somos uma ilha aqui, né? Não dá para fazer como o Donald Trump aqui, colocar um muro, separar Canoza da Grande Porto Alegre, não. Nós estamos interligados. Nós conseguimos reduzir a violência 18%, enquanto todo o Estado e a região metropolitana cresceu. Então, deu certo. E acho que essa experiência, que na verdade nós buscamos de outros lugares, especialmente a partir da Tolerância Zero de Nova York, que é uma experiência mais rica do que foi divulgada, eu acho que nós podemos replicar isso para o Estado. Também fizemos na saúde, por exemplo, fim das filas. Nas grandes cidades, isso é um problema real. As pessoas vão às oito horas da noite e ficam 12 horas esperando, como era o caso de Canoas. Nós fizemos com que um call center, as pessoas ligassem e pudessem marcar. E marcar com dia, horário, com seu nome. Quer dizer, isso é humanizar o SUS. Por que o SUS tem que a pessoa tem que ficar 10 horas numa fila esperando? Por que a pessoa não pode ser tratada pelo nome, com dignidade? Isso é humanização. Isso é a verdadeira humanização. Então, criamos cinco UPAs. A primeira UPA do idoso, por exemplo, foi aqui em Canoas. Por quê? Porque a população no Rio Grande do Sul está envelhecendo. Em sete anos, vão ter mais mortes do que nascimentos. Então, vamos diminuir a nossa população. Se a nossa população está envelhecendo, os órgãos de saúde têm que pensar, vocacionar também para isso. Então, eu penso que essas ideias na saúde podem ser aproveitadas. Na educação, nós implantamos a escola de tempo integral. Em todas as nossas 44 escolas, uniforme escolar para os nossos alunos, gratuito. Isso é muito importante. De inverno, de verão, a japona, o abrigo para atividades esportivas. Tudo isso foi concedido gratuitamente. Material escolar da mochila, borracha, gratuitamente. Porque a escola tem que ser um ambiente de igualdade. Se as pessoas se sentem diferentes porque não têm renda, isso interfere nas pessoas. A escola tem que ser o berço da igualdade. É ali que todos nós temos que ter a igualdade de oportunidades. Então, penso que essas ideias, seja na educação, seja na segurança ou na saúde, ou no desenvolvimento, elas podem ser replicadas. E principalmente na participação. Em 300 sábados, eu fui para a rua para ouvir as pessoas. Não fiquei na prefeitura. No sábado, às 9 até o meio-dia. Nas quintas-feiras, durante 100 quintas-feiras, meu segundo mandato, eu fui para a estação de metrô, ouvir as pessoas. É muito fácil ficar dentro da prefeitura. É muito fácil ficar lá fechado, achando que os problemas não existem. O difícil é ir para a rua. Ir em um lugar aberto. Não estou falando de ir para um clube fechado, onde só entram os seus amigos. Estou falando de ir para a rua, para uma praça, para uma rua. Como eu fiz durante 300 sábados, durante 8 horas. Eu penso que, se tem algo refratário à inovação, é o estado da máquina pública. Pois é exatamente a máquina pública que tem que inovar. Então, essa ideia de inovação, eu acho que ela é chave e deve ser replicada no Rio Grande. Entrando no mérito da sigla, agora, você se pegou recentemente ao PDT, depois de uma carreira política predominantemente dedicada à parte dos trabalhadores. Eu queria lhe perguntar se essa despedidação do PT estaria ligada ao desgaste da sigla, comprovado nas eleições municipais em 2016. E aproveitando para te perguntar, o porquê da escolha pelo PDT? Eu acho que é muito mais do meu desgaste com a sigla, do que o desgaste da sigla. Eu acho que é um divórcio amigável. Eu tentei há muito tempo a renovação do PT, tentei, inclusive, ser presidente do PT para renová-lo. Mas o PT seguiu os seus caminhos. Eu penso que militei 32 anos, não cabe a mim ficar fazendo críticas ao PT. Desejo que o PT se aperte, tenha sucesso. Mas não havia mais condições. As minhas ideias não cabiam dentro do PT. E eu busquei um partido que tinha aderência às minhas ideias. Que as minhas ideias, as propostas, a forma como eu governei, pudessem ser bem recebidas e acolhidas. E, de fato, as minhas propostas, a minha experiência, a minha prática, elas foram muito bem acolhidas pelo PDT. E por isso eu escolhi. Porque é um partido que tem, primeiro, é o único partido no Brasil que tem a bandeira da educação. Isso está na história do PDT com o Brizola. Porque o Brizola fez lá, de fato, uma revolução na educação, quando ele assumiu o governo do Estado. Quando ele assumiu, metade da população do Rio Grande do Sul era analfabeta. Veja que ele, ao criar lá 6.302 escolas, 5.902, aquelas brisoletas, escolas de madeira, mas fez mais de 220 escolas técnicas, fez 120 ginásios, escolas para formação de professores. O Brizola, ele, de fato, transformou o Rio Grande do Sul. Existe um Rio Grande do Sul antes e um Rio Grande do Sul depois do Brizola. Essa geração do Brizola não tinha como estudar. Meu pai mesmo foi se alfabetizar com 15, 16 anos, porque não tinha escolas onde ele morava. Quando ele veio para Porto Alegre é que ele foi estudar, mas veja, jovem, se alfabetizar. Então, foi uma mudança muito importante que o Brizola fez. Eu acho que esta capacidade, o PDT é um partido de centro-esquerda, que tem capacidade, e eu, digamos assim, tenho grande aderência ao PDT, por isso escolhi pelo que ele representa, o seu passado, pelo seu presente, mas também pelo seu futuro. Você teve uma aprovação superior a 77%? Isso, 77,8%. Isso, em sua gestão, a frente de Canoas. Isso, de certa forma, tu interpreta, de que maneira tu interpreta esses números numa concorrência ao governo do Estado? Primeiro, eu sempre recebi com humildade esses números, porque isso é claro, é um reconhecimento do trabalho de equipe, um trabalho coletivo. E eu sempre recebi com muita humildade e sempre aumentou a minha responsabilidade, porque eu procurei, durante o período que eu fui prefeito, eu trabalhei muito, ninguém te obriga a ser prefeito, ninguém te obriga a ser governador, tu quer ser, e tu tem que te preparar para isso. A pior coisa que eu vejo é alguém que se coloca para ser candidato, é eleito, depois senta na cadeira e diz que não sabia, ou se preparou mal, foi negligente. Então, eu penso que as pessoas têm que se preparar. Eu jamais lamurei por ser, ao contrário, foi uma honra ser prefeito da minha cidade. Eu sou o primeiro prefeito nascido em Canoas. E eu trabalhei muito, intensamente, exatamente para honrar cada voto, cada responsabilidade. Eu fui prefeito de todos, não só daqueles que votaram em mim. É bem verdade que eu fui reeleito, porque o maior teste de um prefeito não é a sua sucessão. O maior teste de um prefeito é a sua reeleição. Porque o sucessor, as pessoas avaliam quem pode conduzir o trabalho, não necessariamente é a pessoa que o candidato coloca, até porque, às vezes, a própria base de um candidato se divide, como o meu caso aqui. O atual prefeito foi o coordenador da minha campanha em 2012. Então, às vezes, isso acontece. Mas o maior teste que um prefeito tem, um líder, é a sua reeleição. E o Rio Grande do Sul, na minha opinião, ele vai buscar. Ele não quer o que foi, ele não quer o que está, mas ele também não quer uma aventura. O Rio Grande do Sul quer uma mudança segura. E essa identificação da sigla com a educação, e até mesmo a sua experiência como ministro interino da educação, nos permite afirmar que essa pasta, ela seria primordial no eventual governo seu? Nossa prioridade número um é a educação. Veja, se nós tivéssemos feito o que o Brizoli e o Darcy Ribeiro, o Darcy foi um dos grandes educadores desse país, eles diziam há 30 anos que se o Brasil não construísse escola de tempo integral, nós íamos ter que construir presídio. Exatamente o que aconteceu. O que foi dito aconteceu, uma profecia. E nós precisamos, efetivamente, construir escolas de tempo integral, implantar escolas de tempo integral. Nós temos que, hoje, nossos jovens estudam muito pouco. Nós temos que ter capacidade de preparar os nossos jovens, formação cultural, esporte, essas atividades, a música, a cultura, a arte, as atividades esportivas são fundamentais para uma formação humanística, para que os nossos jovens, eles possam ser grandes profissionais. Porque o que nós queremos, não é só ser o primeiro lugar no PISA, ser o primeiro lugar no ENEM, nós queremos que os nossos jovens sejam grandes profissionais, sejam criativos, inteligentes, interativos, profissionais que vão levar o Rio Grande do Sul a se tornar, efetivamente, uma potência. Nós temos que transformar o Rio Grande do Sul num celeiro de inovação. Isso está aqui dentro. É claro, tem que ter atitudes para a saúde, tem que ter atitudes para a segurança, tudo isso faz parte, mas tem que ter a principalidade. E a principalidade é a educação. Educação para todos, educação de qualidade para todos, é tudo, na minha opinião. Você entrou numa época da sucessão, em que você atribuiu ali, entre os motivos, pelo menos como se taxa ali, que a interrupção do seu projeto, junto com a Beth Colombo, ela não aconteceu devido... você deu o seu motivo ali. E eu queria lhe perguntar o seguinte, não elegi o sucessor, diferentemente de eventuais candidatos ao governo do Estado. Faz com que aquele número de 77,8% pegue a força? Não, porque ele representa o meu governo, o que eu trabalhei, a forma como eu fiz. A sucessão tem vários componentes. Às vezes um fato político, uma armação política, ela tira uma eleição. Nós vivemos aqui em Canoas isso. Isso a gente sabe que a velha política é muito hábil em formar isso. Houve o preconceito também, pelo fato, a oposição, inclusive, usou a ideia de que a Beth aqui era a Dilma do Jairo, para criar uma analogia, mulher. Houve muito preconceito. O próprio candidato vencedor usou a minha gravação que eu havia feito para ele em 2014, quando eu o apoiei a deputada, no segundo turno, usou mais de 50 carros de som, usando a minha gravação como se eu estivesse apoiando ele no segundo turno. Gerou uma confusão. Lembrando que Canoas não tem televisão. Então, as pessoas acharam que eu estava apoiando. Então, é muito importante, veja que enquanto Canoas saiu de 3,9 para 7,09, Caxias, por exemplo, tem hoje 4,2. Porto Alegre tem 8,5 e Pelotas tem 1,2. Então, nós conseguimos chegar efetivamente a este resultado, graças à inovação aporada. E o que você tem a dizer à qual administração? Porque a gente retirou aqui alguns trechos, que definiu a administração como caótica, e alegando que faltou a gestão de dinheiro. Em contrapartida, você disse que o orçamento praticamente quadruplicou em 8 anos. Triplicou. Triplicou, né? Aqui a informação é de 475 milhões para 1,8 bilhão. Sim, 1,7 bilhão. 1,7 bilhão. O que você tem a dizer sobre isso, para que não haja desencontro de informações? Os números não aumentem, né? Basta olhar os números. Veja, só no ICMS a mais, eu deixei 80 milhões esse ano. Só no ICMS. Todas as prefeituras estão com dificuldades. Canoas não têm dificuldades, né? Tanto que está fazendo atividades, tem uma série de realizações, atividades culturais. A prefeitura está em plena atividade. Então, é hoje uma das prefeituras em melhor situação, melhor que em Porto Alegre, melhor que o Estado. Por exemplo, está pagando em dia os seus funcionários. Essa é a maior prova de que eu deixei de uma administração saneada. Agora, óbvio, com dificuldades. Eu peguei uma prefeitura totalmente endividada. Estava oito meses sem pagar os fornecedores. R$ 25 mil em caixa. Então, tem que ver de onde eu fui e aonde eu deixei. Eram R$ 450 milhões no orçamento. Depois, eu consegui com financiamento a venda da folha do Banisul, mais R$ 25 milhões. Chegamos a R$ 475 milhões no orçamento, a receita de 2009. Mas veja, eu consegui deixar com R$ 1 milhão e R$ 700 milhões. Então, isso é crescimento. Esse aumento do ICMS de 3.9 para 7,09 foi fruto de um trabalho. Você teve contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, bens bloqueados pela Justiça e, inclusive, o nome registrado naquela lista da Odebrecht. Por que, para quem está te conhecendo agora, por que acreditar que seu nome não se trata de uma reprodução da velha crítica? Primeiro, eu não tive nenhuma conta reprovada no Tribunal. É natural que haja sempre alguma discussão, mas até hoje nenhuma conta minha foi reprovada. Então, é importante colocar isso. Segundo, tem uma ação do Ministério Público, de uma promotora, que eu respeito muito, mas que ela arrequentou um tema que a oposição tentou aqui três vezes e não deu certo. Inclusive, eu estou respondendo uma outra ação na Justiça Federal que não teve nenhum resultado, porque é algo inócuo. O Tribunal de Contas, inclusive, me deu ganho de causa duas vezes. E eu tenho certeza que eu vou reverter isso no Tribunal de Justiça. Duas empresas que contratavam funcionários para limpeza e para cozinha, para preparar merenda, quebraram essas duas empresas. Nós fizemos uma contratação emergencial para uma empresa servir a merenda e, ao mesmo tempo, a limpeza das escolas, porque isso foi em dezembro e as aulas começavam em 1º de fevereiro. Veja, qual é o erro de fazer isso? Eu deveria ter esperado um ano e dois meses que demorou a licitação para as crianças sem merenda ou sem limpeza das escolas? Aí eu seria acionado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pelo fato de eu ter feito uma licitação emergencial, que depois foi feita uma licitação normal, que deu vencedor à empresa com menor preço, que não foi por coincidência a mesma que venceu a licitação emergencial, a promotora, muitos anos depois, considerou que isso estava errado. É um direito que ela tem. A juíza concedeu inicialmente essa questão do bloqueio de bens, mas eu tenho convicção de que eu vou reverter isso, porque é uma injustiça, não há nada errado e nenhum procedimento equivocado. E eu já venci em dois episódios anteriores esse tema. Com relação ao Debrecht, o Debrecht doou recursos para os partidos. Eu recebi do Diretório Nacional do PT, para minhas campanhas, seja em 2008 ou 2012, não tem nada ilegal nisso. O Debrecht não fez nenhuma obra na minha cidade. Veja que eu deixei um legado de 835 obras, 1 bilhão e 100 milhões investidos, que ela não participou de nenhuma licitação. Nunca houve toma lá, dá cá. Então, ela ter contribuído, ela contribuiu com a campanha de vários candidatos. Outros prefeitos, em 2012, também receberam recursos. Então, no meu caso, agora é ilegal. Eu recebi isso lá na contabilidade, veio pelo partido, nem foi doado para a minha campanha. Foi doado para o partido e o partido doa. Quando eu recebi o recurso, não estava dito lá que era o Debrecht, mas foi do Debrecht. Então, não há nenhum crime nisso, nem nada ilegal. E eu procuro fazer política com honestidade. A política não é um negócio para mim. Eu abri mão de uma carreira para fazer. Eu poderia estar trabalhando hoje na Record, na Bandeirantes, na Globo, como meus colegas estão. Mas eu, claro que é a minha profissão, eu vivo dela, mas eu fiz uma escolha. E eu paguei o preço pela minha escolha. Perseguição ideológica, perseguição pelas ideias que eu professo. Mas eu não abro mão de princípios. E eu acho que é isso que as pessoas têm que olhar. E, efetivamente, saber separar o joio do trigo e não achar que todo mundo é corrupto, que todo mundo é igual. Que é exatamente o que o status quo, que a política dominante, que a velha política quer criar. Porque eles estão vivendo essa crise. Então, se todo mundo estiver enlameado, bom, eles vão ficar camuflados e não vai aparecer o que eles verdadeiramente são, o PSDB, o PMDB, o PP e o PT são, que representam a velha política. Ótimo. Bom, e para finalizar então, Jair, eu queria lhe perguntar, quem é a sua referência política? Minha referência política, eu acho que tem no Brasil ou no Rio Grande? Em qualquer instância. Bom, no Brasil, uma grande referência política é o Brizola. Foi um líder inovador, foi um líder corajoso, ousado. Ele era um homem audacioso. Ele é uma referência para mim. Ele enfrentou todos os obstáculos, sempre com firmeza, com determinação. Não é fácil o exílio. Imagina, ele ficou 15 anos fora do Brasil, sofreu a sua família. Então, eu respeito muito, porque ele foi um grande gestor, um homem com ideal. E eu acho que o Brasil perdeu muito ele não ter sido o presidente desse país. Eu acho que ele poderia ter mudado os destinos do Brasil. Então, para mim, ele é uma grande referência política. Eu aprendi desde criança. Meus pais sempre falavam muito do Brizola. Eu nasci na ditadura militar. Eu nasci em 1963. Então, vivi criança ainda na ditadura. Mas meus pais sempre falavam muito do trabalhismo, do Brizola, do papel que ele exerceu. Então, ele, para mim, é um grande ícone. Ficamos por aqui, então, com mais uma entrevista da série O Futuro do Rio Grande. Nos acompanhe e até uma próxima.